Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz e paz. Vamos que vamos, pois a vida nos convida a caminhar. Hoje nosso tema é a constituição do faraó no Egito. O objetivo é compreender o poder do faraó como algo processual e contínuo dentro da história do Egito. Conforme Cardoso, considera-se um faraó aquele dirigente que reinou no Egito após a unificação do baixo e do alto Egito realizado por Mênes no contexto da transição do período pré-dinástico para o período dinástico. Uma visão geral, a vida de um faraó na civilização antiga do Egito é assinalada por rituais religiosos, políticos, sociais, culturais, além de uma extensa agenda marcada por reuniões com assessores, embaixadores e trabalhos no sentido administrativo, tanto nas obras quanto nas plantações nas margens do rio Nilo. Segundo Bezerra, a cerimônia de coroação de um faraó, de um comandante supremo, de um semideus no Egito Antigo, durava cerca de cinco dias e era realizada em Mênfis, antiga capital, a primeira capital do Egito Antigo. Esta foi a cidade que o primeiro faraó, Mênes, tinha sido coroado e assim seus sucessores mantiveram a tradição. O faraó recebia os atributos de poder com uma dupla coroa que representava o baixo e o alto Egito, o cajado e o fragelo, uma espécie de chicote. A partir daí, era considerado uma divindade na terra e fazia um sacrifício em honra ao deus Pitai. No palácio, a vida daquele que era considerado semideus era muito associada ao termo, a associação de um líder carismático, de um líder militar, de um líder administrativo, de um líder jurídico e, principalmente, de um líder religioso, contendo, assim, uma agenda intensa e constante. Segundo estudiosos, o faraó tinha pouco tempo para a família e o lazer. Com muito glamour pessoal e muita devoção aos deuses, o palácio que o faraó habitava, com as suas esposas e os seus escravos e os seus servos, era um palácio agitado, porém, sem muitas festas e muitas orgias. Na constituição do governo do faraó, na história do Antigo Egito, um elemento foi essencial, a questão militar. Em todos os faraós da história do Antigo Egito, existe uma presença muito forte da habilidade do militarismo na vida do rei, na vida daquele que era considerado semideus, pois devia fazer chover e fazer secar. Assim, o mesmo, ou seja, o faraó, era chefe político e era chefe militar, além de ser o grande responsável pelas técnicas de guerras e relações diplomáticas em todo o Antigo Egito. Para Philem, a vida de um faraó no Egito era pautada pela religião. Quando subia ao trono, o primeiro ato de quase todos os faraós era construir túmulos para si e para sua família. Entre eles, os mais conhecidos túmulos que temos são as pirâmides que chegaram até nossos dias e são consideradas uma das sete maravilhas do mundo antigo. Segundo Ronaldo Vaifas, o dia normal na vida de um faraó incluía visitas diversas em diversos locais, mas a principal era no templo, para os sacrifícios aos deuses, mas também para reuniões de caráter governamental. No cotidiano, para iniciar a jornada, o faraó banhava-se e era massageado com um guento e perfume, o que deixava preparado para o dia inteiro. Suas vestimentas eram feitas de linho e os seus ornamentos eram geralmente de ouro e pedras preciosas raras. Tudo com o intuito de ressaltar suas feições e o seu poder. Ao sair para visitar alguma construção ou plantação, o faraó era seguido por uma multidão que tentava se aproximar de sua sagrada pessoa. Era transportado em liteira a fim de que pudesse ser visto pela maioria da população. Assim, o faraó reforçava e desfrutava de um poder carismático, associativo. Nesse sentido, somente à tarde o faraó poderia desfrutar de seus palácios e passear pelos jardins. No entanto, ao pôr do sol, existia uma cerimônia sagrada que era realizada para agradecer aos deuses e requerer sua presença no contexto. Ou seja, a presença de faraó nessa cerimônia da tarde era absoluta. No Egito Antigo, o poder do faraó ou o poder faraônico teve 30 dinastias e que se revezavam no trono no período compreendido de 3.200 a 332 a.C. Enfim, o faraó se constituiu no decorrer da história política do Egito Antigo e se fez presente no desenvolvimento, na crise, na bonância, na conquista e vai constituir dentro do contexto do Egito Antigo uma sociedade hierarquizada, autoritária, politeísta e opressora, mas que legou alguns elementos vitais para a sociedade ocidental, como, por exemplo, a mumificação, a irrigação e as pirâmides, além de um conjunto arquitetônico extraordinário. É isso aí, dê aquele joinha e vamos que vamos! a verão! É isso aí. Obrigado.